Olha aí pessoal, que beleza. Olha a cara da femininha, olha a doideira. Vendo as larvas aqui, olha só. Vou colocar aqui para eles. Filhotadinha ali, olha. Não sei se vocês estão morrindo aí. Já está lá tudo chamando. Agora então vou colocando aqui a larvinha para eles. Vocês já veem que a fêmea e o macho, olha. Olha lá, derruba a larvinha para ela. Ela vai lá e vai mastigar toda a larvinha. Olha lá, olha que interessante. Eles vão mastigar toda a larvinha. Olha. 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 O macho está comendo a larva, tá? Mas ela não. E ele depois olha que ele vai tratar. Os filhotes, mas eles regurgitam, tá? A fêmea boa de tico-tico realmente, a tratadeira que eu falo, é aquela que faz esse daí, olha. Esse processo. Muitas fêmeas novas, elas costumam pegar a larva e já querer levar para os filhotes, tá? Mesmo que sejam árvores pequenas, quando a fêmea não faz esse processo, tá? De mastigar a larvinha, aí engole e devolve. Olha lá, olha, tá? Isso daí ela está passando toda uma microbiota correta, tá? Para estar colonizando o intestino dos filhotes. Fêmeas que às vezes não fazem esse comportamento, muitas das vezes até alimentando com os insetos, tá? Você acaba tendo problema, olha lá. O rio som que fez a mesma coisa, ele comeu a larva e regurgitou lá do puleiro, tá? Olha lá, olha. Aí ela vai pegar outra larvinha, vai fazer o mesmo processo. Ela vai comer e só depois que ela come a larvinha, olha. Aí a larva dá uma preverida no papo dela. E ela vai, sobe ao ninho. Olha, depois desse processo, olha. Olha lá, ele fica derrubando a larvinha, tá? E aí eles vão até o ninho e regurgitam pequenos pedacinhos, tá? No pico dos filhotes. Olha lá, tá? Vai lá. Ela foi para o ninho, deixa ela ir. Ela quer ir lá no ninho, tá? Vamos sair de perto, porque senão ela estranha um pouquinho, né? Nessa fase de ir ao ninho, né? Olha lá, tá? Olha que belezinha. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Olha lá. Dá uma regurgitadinha. Tá? Olha lá, ela está comendo. E faz todo esse processo. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Olha lá, está tratando os filhotinhos, olha. Ela tratou. E agora deita para esquentar os filhotinhos, tá? Olha lá. Não sei se vocês conseguem escutar, tá? Dá para a gente escutar. Olha lá, ela está tratando deles lá. Vou sair de perto para não atrapalhar. Ela saiu do ninho, tá? Então, é assim, pessoal. Estou deixando ela tratar aí uns 3, 4 dias, mais ou menos. Então, uns 2 dias. E depois eu vou retirar para a criação manual, tá? Ela trata muito bem dos filhotinhos, mas eu quero tirar mais uma chocada dela. Pelo menos. Beleza? Então, fica aí para vocês mais esse vídeo aí. Tem que dar uma lavadinha ali no chão. Aqui, ó. A hora que ela saiu do ninho, né? No choco. Então, está aí para vocês. Mais uma ninhada aí do Rio Song, beleza? Grande abraço, pessoal.